Comissão EFI, Parlamento Nacional, aprova o plano anual que tem no Rio de Janeiro com a formação do deputado Sire, cria a legislação, execução, orçamento e o governo tutela no Salotan. Comissão EFI, Parlamento Nacional, trata assuntos de saúde, segurança social no igualdade de gênero, que tem no Rio de Janeiro com a aprovação do plano de ação anual que tem no Rio de Janeiro com o Rio de Janeiro com o Rio de Janeiro com a aprovação de votos a favor do ALU, contra zero no abstenção zero. Presidente da Comissão EFI, Maria Barreto Hateten, e o plano ação anual de TINANUEN MACA, acompanhamento e execução do programa governo união, cria a legislação, liga a área temática, tutela a Comissão EFI, formação no capacitação do deputado Sire, inclui o programa Sire-Celo. O plano ação anual de 2025, a Comissão EFI, e o plano ação anual de 2025, a Comissão EFI, o programa de prioridades principais, a Lima, primeiro, acompanhamento e execução do programa governo união, e o programa de execução do orçamento 2025 união, o programa segundo, com a legislação, com a Comissão Cê-Ralo, liga a área temática, com a tutela a Comissão EFI. E temos contatos com a sociedade civil, com a sociedade civil, com a petição, com a audiência roma, liga a área, com a assuntos e interesse, com a Liga a área, com a Comissão EFI, de serviço. a capacitação para o deputado Sira. O Instituto Esforço de Preparar e Instala Sistema com a criação de segurança social e a criação de segurança social para o acesso à linha de montagem de Ossan. Nuno Morais, Agustino Neno, RTT Ali.